Na região de Manhuaçu, um motorista de 38 anos ficou ferido depois de uma batida entre o carro e um guardrail. O nome é esse, a gente chama de defensa metálica. O acidente foi registrado na BR-262 na noite, a noite dessa quarta-feira conhecida como ontem. O Lucas Alves tem detalhes para a gente desse caso lá de Manhuaçu. Lucas, boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Para quem nos acompanha pelo Balanço Geral, o veículo seguia da cidade de Reduto para Manhuaçu, bateu no trilho de proteção, segundo o relato da polícia, que fica no centro da pista, fazendo a divisão entre as duas vias. Como você disse, o acidente foi registrado nesse feriado, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Rodoviária Federal. Os militares do Corpo de Bombeiros encontraram a vítima inconsciente, em estado de choque e com ferimento na cabeça. E a informação do Corpo de Bombeiros é que a vítima não estava utilizando o cinto de segurança. O motorista foi socorrido com traumatismo craniano e levado para o hospital César Leite. O que chamou a atenção dos policiais é que atenderam a ocorrência que dentro do carro tinha uma lata de cerveja aberta e caída dentro do veículo. Os policiais se empenharam para ir até o hospital e para realizar na vítima o teste do etnômetro. Eu volto com você, Nico. O teste é protocolar, né, Lucas? Ele tem que ser feito realmente porque ele é feito para descartar alguma possibilidade de alcoolemia no sangue, no organismo. E também para, caso isso seja constatado como positivo, ele vai servir de fundamento lá para o inquérito. Tem toda uma discussão aí de dólar eventual, é homicídio culposo ou doloso, né, por aí vai. E o exame do equipamento, o etilômetro, chamado popularmente de bafômetro. Eu prefiro até usar o bafômetro, porque é o bafo mesmo, né? É bafo. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado. Obrigado. Obrigado.